E aí gente, tudo bem? Iniciando mais um dia aqui pra vocês, gente. Nesse vídeo aqui, eu vim gravar uma tag, Casa Mato Beija, e eu tô aqui com... Celso, Geano, e pessoal, eles já assistiram o canal no YouTube também. Eu vou deixar o link do canal deles aqui embaixo, pessoal. E se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já se inscreveu aqui embaixo, compartilha o meu vídeo para geral, e me siga lá no Instagram, se abaixa um zero um. E pessoal, nós coloquemos o nome dos famosos aqui, pessoal, nessa caixinha de margarinas, ó. E agora nós vamos começar. Vai começar por Celso. Ele vai pegar três nomes, e nós três vamos falar que nós, Casa Mato Beija. Então ele pegou aqui, pessoal, ele vai abrir e ele vai ler pra nós os nomes. Melody, pessoal. Vou mostrar na câmera. Ó, Melody. O nome é aqui, Melody. Primeira pessoa, Melody. Eu vou pegar isso, Sebastião. Não sei. O nome é Melody, assim que é, né? Mas quanta aí? Neymar. Neymar, pessoal, acho que deu pra ver, não tava focado, mas deu pra ver. Neymar. E Cristiano Ronaldo. Então, Celso, você casa com quem? Eu vou, eu vou casar com o Melody, eu beijo Cristiano Ronaldo e beijo Neymar, e tu mata? Eu mato Neymar, né? Eu mato Neymar, né? Aí eu vou matar Neymar. Então, pessoal, eu caso com o Melody, eu mato Cristiano Ronaldo e beijo Neymar, e tu, meu Deus? Melody, Cristiano Ronaldo, eu caso com o Cristiano Ronaldo e mato Melody. E beijo Neymar. Ah, agora, pega aí, mais três nomes. Que são alderrique, né, choro? Hum. Deixa eu ver. Mais três aqui, né? É, irmão. Nayara Azevedo. Nayara Azevedo, te coloca aqui. Nayara Azevedo, M.C. Loma e Gabriel Barbosa. Eu não conheço esse Gabriel Barbosa, tchau, Laquette. Espera aí, viu, pessoal? Ele vai aqui procurar, e vai mostrar para vocês, né, vocês, no caso, não conheçam. Então, pessoal, eu vou dizer aqui, viu? Eu, eu beijo Nayara Azevedo, pessoal, caso com a Epsiloma, e mato Gabriel Barbosa, pessoal. Ah, é Gabriel Barbosa? É. Minha vez, né, Sebastião? É, diz aí. É, fica mais fácil, né, pessoal? Gabriel Barbosa, deixa eu ver. Eu mato. Ele é louco. Emiciloma, caso na hora, pessoal. E beijo Nayara Azevedo. Ô, meia linda. É, como é o nome dessa daí? Mayara. Bota onde? Mayara. Mayara. E tu, Celso? Como é, Nayara? Quem? Então, pessoal, essa daqui é Nayara Azevedo, caso alguém de vocês não conheça. E, Celso, você, como é que você faz? Eu vou casar com Nayara Azevedo, beijar em psiloma. E matar. E matar a Gabriela. Então, pessoal, eu vou pegar aqui, ó, mais três nomes. Mais três famosos, né, Sebastião? É. Que eu peguei, pessoal. E vou abrir aqui. É. Aham. Abre. O primeiro papelzinho. Eu peguei Manu Gavassi. Rafa Kalima, que é do BBB também, pessoal. Elas duas são do BBB. Participaram do BBB desse ano. Rafa Kalima. E Ludmila. Eu mato Ludmila, beijo Manu Gavassi e caso com Rafa Kalima. Eu não sei quem é Rafa Kalima. E não estou lembrado de... Manu Gavassi. E tu, tu vai... Tu casa com quem? Vou pegar aqui, viu, já, para ficar mais fácil. Aham. É Rafa. Manu, eu caso. Ah. Aqui também parece o nome do meu pai, né? Manu. Manu, cadê? Manu, pronto, pega isso. Rafa, esse aqui... Kalima, eu beijo. Aham. E esse aqui eu mato. Quem é esse aqui? Ludmila eu mato. Ludmila, eu canto. Sim? Aham. Ludmila eu mato. Olha, Ludmila, eu vou te matar nessa, é só brincadeira, viu, Ludmila. Eu vou fazer assim, eu vou ficar com... A outra é Rafa Kalima. Aí eu caso com Rafa Kalima. Beijo, Manu. Rina e o Matamano Gavassi. Ah, ela está bonita, Manu. Pega três papéis. Só pega três, pessoal. Põe ao contrário, né? É. Qualquer uma dá certo aí. É. Pronto. Pronto, abre aí. Eu estou vendo coisa só, né? É. Bruna... Bruna Marquezine. Bruna Marquezine. Sei lá uma. Pronto, o primeiro papel que ele abriu foi Bruna Marquezine. Vou abrir um aqui também. Eu abri... Bruno Henrique, do Flamengo. Larissa Manuane. Bom, eu mato o Bruno Henrique. Eu mato o Bruno Henrique. Pessoal, é... Beijo, Bruna Marquezine e caso com Larissa Manuela. No caso, eu vou casar com... Eu sou o contrato, tá? Sim. Vou beijar a Bruna Marquezine e matar o Bruno Henrique, que é um homem, né? É. E tu? Eu mato Bruna. Sim. Quer os outros mesmo? Bruno Henrique e... Bruno Henrique e... Eu beijo. E a outra eu... Larissa Manuela. Larissa Manuela. Eu caso. Porque ela é muito linda. Ela levou pra Disney, né, Sabatinha? É. Vou pegar um aqui. E eu... Pega um... Coloca esse aí lá, ó. Então, pessoal... Vamos olhar aqui, né? É... Marília Mendonça. O meu foi Marília Mendonça. Daniel Alves. O meu foi Daniel Alves. O meu foi... É que eu tava ajeitando celular aqui, cara. O meu foi? Mara, né? Maísa. Maísa. Bom, eu... Eu mato... Bruno Henrique. Dou um beijo Marília Mendonça e caso com Maísa. Não foi Daniel Alves. É Daniel Alves, pessoal. E tu? Eu caso com Daniel Alves. Mato... Maísa e... Caso com Marília Mendonça. Então... Eu vou... Eu vou... Casar com Marília Mendonça. Vou dar um beijo... E Marília Mendonça. E vou matar Daniel Alves. Pronto. Olha, pessoal. Só tem esses dois papelzinhos. Eu vou abrir aqui, ó. Só dois. Só dois. Então nós vamos dizer. Quem nós queres, mata ou talvez beija. Anitta. Não dá certo nós sortear mais um nome desse nome. Dá. Nós pega um dá aí. Ó, tem Anitta, Gleice. E nós vamos pegar só mais um, pessoal. Para fazer o três. Mas é o fechado aqui, pessoal. Vem a outra. Pega um, senhora. Vira ela para cá. Pronto. Peguei. E... MC Loma. Bom, pessoal. Eu caso com Gleice, que eu sou fã de Gleice. É... Dou um beijo em Anitta e mato MC Loma. E vocês? Eu vou matar MC Loma. Sim. Casar com Anitta e dar um beijo em dois. E tu? E... Gleice é o caso. Esse aqui... Mano, esse aqui... Anitta. Eu mato. Esse aqui é o beijo. Beijo. Então, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe um like. Se inscreva aqui embaixo. Compra aí. Para já. E aí, ó. Vai no Jairão. Você vai no Jairão. Você vai no Jairão. No meu canal lá. E vai lançar um desafio da peruca, viu? Vamo lá. Então, pessoal. Não se esqueçam de passar lá no canal deles dois. Que eu vou deixar o link aqui embaixo. E tchau. Tchau. Tchau.